Estive pensando em me mudar Sem te deixar pra trás Resolvi pensar em nós Vou te levar daqui Vou te levar Te levar daqui Vou te levar Te levar daqui Aquele tempo ficou pra trás Eu nunca fui feliz ali Resolvi pensar em nós Vou te levar daqui Vou te levar Te levar daqui Vou te levar Te levar daqui Não tem história de novo agora Mas deixa eu te contar O que eu passei por lá Mas ainda fico impressionado Com as coisas da cidade Aqueles manos foram chegar Aonde foram pronto Foram-me quem sabe O que faz Anos e anos Sem coerinha vai lá de trás Anos e anos Sem coerinha vai lá de trás Vou te levar Vou te levar Te levar daqui Vou te levar Te levar daqui Vou te levar Te levar daqui Te levar daqui Obrigado.